Em todo o país, só este ano, foram 209 mortes provocadas por dengue. 20 delas foram registradas em Goiás. O estado é o terceiro com o maior número de mortes no país, atrás apenas de São Paulo e Paraná. Já em relação à taxa de incidência, o estado ocupa a segunda colocação, com 622 casos a cada 100 mil habitantes. O número é quase três vezes maior que a média nacional e fica atrás apenas do estado do Acre, que tem 1.524 casos a cada 100 mil habitantes. Nesse período de chuva, é preciso ter a atenção redobrada com relação a esses mosquitos. E é justamente por isso que a equipe de vigilância ambiental, aqui da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia, vem fazendo um trabalho constante, recolhendo esses pneus das ruas e dando um destino apropriado para eles. Cada caminhão como esse recolhe cerca de mil pneus por vez. Eles chegam a dar quatro viagens por dia. A força-tarefa ainda conta com outros quatro caminhões. Os pneus são hoje o quinto criador com potencial para desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti, tendo em vista que a população, nesse momento, pode ser contaminada por vírus chikungunya, dengue ou zika vírus. Segundo o coordenador de vigilância ambiental, a população também pode ajudar. É importante que a população faça a sua parte, ligando no 3545, 4819. Qualquer material que esteja de forma irregular pode fazer a denúncia e também a ligação para que a gente possa fazer o recolhimento do material. Por conta do aumento nos casos, a Secretaria Estadual de Saúde faz ações educativas para orientar a população. Limpeza das ruas, limpeza dos terrenos baldios, limpeza dos prédios públicos. E, por outro lado, a população tem também a sua contribuição a fazer nessas ações de prevenção e controle, que é a limpeza do seu imóvel. Exemplo de cuidado é da dona Maria Jacobi. Na casa dela, todos os vasos são furados para evitar o acúmulo de água. Aqui, em casa, nada fica sem furo.